Desde 2008, 2009 que eu estudo e eu faço teatro improvisacional frequentemente, raramente, muito raramente. Eu fiz um pouco de stand-up lá nos Estados Unidos, eu fiz um open mic lá na São Diego, fiz no Brasil e agora, muitos anos depois, eu finalmente entendi que fazer comédia é fazer as pessoas rirem de mim e requer muita autoestima para fazer as pessoas rirem de você mesmo, né? Então, eu quero dizer que eu estou, eu sou confortável em fazer as pessoas rirem de mim, tipo, em ser um palhaço, sabe? Eu acho que, eu acho que eu aceito ser o butt of the joke.